Muitos brasileiros estão preparados para lidar com imprevistos financeiros e nem têm o hábito de investir. Mas como guardar dinheiro em tempo de crise e desemprego? A tecnologia pode dar uma ajudinha. Viver no limite do orçamento tem sido a realidade de muito brasileiro. Praticamente sete em cada dez entrevistados pela pesquisa da SPC Brasil reconhecem que não são capazes de lidar com imprevistos financeiros. 60% chegam ao fim do mês sem nada no bolso e ainda 57% disseram que não planejam ações para garantir um futuro financeiro. Para mudar esse cenário é preciso ter controle e planejamento e não importa se a renda é baixa. Se a gente olhar do ponto de vista de quem mais precisa de planejamento financeiro é quem ganha menos, porque essa pessoa tem menos margem, tem menos sobra. E aí depois quando ela começa a planejar ela até descobre que pode ter ali uma reserva que de repente pode ser investida. Afinal de contas é preciso planejar para viver melhor e não se afundar em gastos exagerados ou desnecessários. Quem tem dificuldade para lidar com as finanças pode contar com a tecnologia. Existem sites e aplicativos gratuitos que ajudam a controlar as despesas. A startup de finanças, parcela mais baixa, como o nome já diz, permite ao usuário do site receber ofertas de serviços mais em conta. Nosso consumidor ele entra, seleciona dentro das quatro áreas do site, telecomunicações, saúde, finanças e seguros. Escolhe as parcelas que ele paga, ele só precisa colocar o valor da parcela, ela não precisa explicar que tipo de serviço que ele tem. Feito isso, isso passa pelo nosso banco de dados e os nossos parceiros, que são as operadoras, os consultores, entram em contato, tanto pelo WhatsApp ou pelo e-mail, para conseguir propor e oferecer propostas mais viáveis para o negócio dele. Cláudio pagava coisas que não usava, como a TV a cabo. Após a separação, teve que reestruturar as contas e com a ajuda do site já está economizando. A gente não usa mais a televisão, meus filhos, a gente usa o smart, né? Então, tirando a televisão, tirando o telefone fixo e só a internet, economizei mais de 100 reais por mês. A ideia é pagar realmente só pelo que usa e, ainda assim, tentar reduzir o custo. A falta de tempo para você ir atrás, de fazer uma ligação para o prestador de serviço de telefonia, de TV a cabo, de seguro, acaba te deixando numa renovação automática e que você, por comodidade ou por falta de conhecimento, acaba pagando mais caro. Já Gustavo usa o aplicativo Guia Bolso. Ele cadastra a conta bancária e as despesas na ferramenta. O software faz uma análise e informa quando ele ultrapassa a média mensal. Controlando os gastos, ele aprendeu, inclusive, a investir. Eu consigo guardar uma grana, às vezes uma semana, às vezes um mês, eu consigo guardar um dinheirinho porque eu sei onde eu deveria ter gastado menos, então eu falo, pô, essa semana eu não vou gastar muito saindo para almoçar ou para jantar, eu vou levar marmita, eu vou comer em casa, pedir alguma coisa mais baratinha. Com isso eu consegui guardar o dinheiro.